É notícia em dois minutos. O governo federal liberou mais de 152 milhões de reais para a continuidade de obras de saneamento básico em 18 estados de todas as regiões e no Distrito Federal. Ao todo, mais de 876 mil famílias devem ser beneficiadas com obras de tratamento de água, esgoto e canalização adequada de córregos. A expectativa do Ministério do Desenvolvimento Regional é de que 167 mil empregos sejam gerados. Grande parte dos investimentos, 82 milhões de reais, vai para o Nordeste. A Bahia é o estado com maior volume de recursos repassados. São 28 milhões e 800 mil reais para cinco projetos nas cidades de Alagoinhas, Camaçari e Salvador. O Ministério da Educação abriu nesta terça-feira a seleção para equipes de avaliação do Programa Nacional do Livro e do Material Didático 2023, anos iniciais. O prazo para a apresentação de candidaturas vai até dia 20 de dezembro, próxima segunda-feira. A chamada pública vale para professores das redes públicas e privadas de ensino superior e da educação básica interessados em realizar a etapa de avaliação pedagógica de obras didáticas, literárias e pedagógicas destinadas aos estudantes, professores e gestores das escolas. Mais informações em mec.gov.br. O presidente Jair Bolsonaro encaminhou mensagem ao Senado Federal para nova análise sobre a operação de contratação de crédito externo entre o Brasil e o Banco de Desenvolvimento alemão, KFW. De acordo com o Ministério da Economia, o valor de até 350 milhões de euros vai ser destinado ao Programa Emergencial de Apoio à Renda de Populações Vulneráveis afetadas pela Covid-19 no Brasil. A operação já havia sido autorizada pelo Senado Federal este ano, mas, segundo o Ministério, foi preciso solicitar uma nova apreciação do tema por causa de uma correção na informação sobre o spread da taxa de juros, que deverá ser fixada no dia da celebração do contrato. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Gabriela Salles. É notícia em dois minutos.